Pronto, estamos indo para a casa da amiga e o conceito dessas reuniões, eu não sei se existe aí no Brasil não, mas é assim, tem uma amiga que recebe as amigas a pedido de uma amiga, né? Ela tem uma amiga que é representante desse produto, o produto se chama Mami e Co, Mami e Companhia, vovozinha e companhia, porque esses produtos são produtos naturais e também, durante essa reunião, eles dão umas astuces para a gente aprender a utilizar esses produtos de base que a gente já tem em casa, né? É, vinagre, é, bicarbonato de sódio e por aí vai, né? Óleo, óleos essenciais, tudo isso para a limpeza da casa, limpeza das roupas e etc. Pronto, é esse o conceito dessas vendas privê, se chama aqui vanta privê. Pronto, aí vamos ver porque eu não conheço os produtos, eu estou procurando um produto natural para pintura de cabelo, né? Porque eu estou com alergia ao amoníaco, mesmo se eu utilizo um produto L'Oreal, L'Oreal, e o Ancor L'Oreal que eu utilizo. E eles dêem, se eles colocam bem grande, não tem amoníaco, mas é mentira, porque ele substitui o amoníaco por outro produto, mas é exatamente a mesma coisa, sabe? Pronto, aí eu estou querendo porque eu fui para o dermatologista e ele me disse que eu estava com problema, acho que alergia a esse tipo de produto, pintura do cabelo. Aí eu estou com acne, já faz não sei quanto tempo que eu estou saindo espinha no rosto. Depois dos 50, e vamos ver o que é que vai dar essa reunião, né? A gente está já chegando na cidadezinha, eu não vou mostrar a casa dela, porque eu vou mostrar somente o interior, na frente da casa, não, porque o marido dela é conhecido aqui na cidade. Aí fica chato, né? Mostrar onde ele mora. Pronto. Essas reuniões, ela, você pode vender todo tipo de produto, né? Roupa íntima, como calcinha, sutiã, passando pelas panelas, panelas de pressão, panelas de cozinha, tudo, tudo, tudo. O que é que tem mais? Jogos de sociedade, sex toy também. Tudo você pode encontrar nesse tipo de reunião entre mulheres, ou também pode ser misto, né? Homens, mulheres, pronto. Vamos ver o que é que vai dar, tá certo? Pronto, gente, estamos chegando, chovendo, e viva a primavera! Acabamos de chegar na casa da amiga, o material já está exposto, né? O material de venda, o material de venda, ela vai comer. Oh, tá cheirando? Tem uma coisa que tá cheirando. O material de venda, o material de venda, o material de venda, o sabão, um livro como utilizar argila, môô, 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 môôô, cad mini, sabão, um tudo que é para tirar a manche, um steel d'air, o resto. Tem a uma coisa cheira aqui tem docinho chuqueta isso aqui é simplesmente delicioso chuqueta isso é bom, eu sou capaz de comer o prato todo umas cocadinhas de chocolate eu vou começar por aqui minha gente cerveja tem vários tipos de cerveja leve, leve também é bem suavizado vários tipos de cerveja não é assim, não é assim não é assim não, não é assim não, 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 não não, não, não é bom, eu vou te dar tudo não, não é assim não é importante eu vou me colocar aqui tu veux te colocar aqui? eu vou colocar aqui ah, tu veux te colocar aqui? não, vai não, 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 não e assim eu vou te colocar aqui aqui eu vou te dar tudo eu vou te pedir eu te encontrar aqui eu vou te falar aqui eu vou te ver O que é de vertu no miel? Doze vertu Ah! Doze volas! Começa a degustação do mel Tem mel de castanha mel de acássia mel disso, mel daquilo e a gente vai experimentar Cada coisa ela vai fazer e as epices também os codimentos Ela está dizendo que cada mel tem sua virtude Eu experimentei uma castanha Delicioso O que é de châtaigné gelé royal Então gelé royal protége É um borromineralizante ideal para restaurar é de tonus musculaire riche en vitamines e met 1,5 g par jour en sublingual C'est sorti directement do cul de l'abeille Celui-là c'est celui-là? Sim Cê é para a digestão Ah! Cê é para a digestão Cê é muito bom! É bom! É isso aí É isso aí E um porco É um porco E um porco É de uma mentha E um porco E um cuchadinho E um porco 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 Dê! Lice! Pronto, agora a gente vai começar os produtos de limpeza, vinagre, que que é isso aqui? Isso aqui é sabão, sabão preto, sabão noir, isso aqui deve ser para limpar os vidros, isso aqui é o levitro, tudo isso é de produto natural. E ela está me contando ainda agora, Catherine, que esse tipo de reunião, a primeira que fizeram esse tipo de reunião já faz alguns anos atrás, foi justamente o proprietário de Tupperware. Pronto, ele foi o primeiro a trazer dos Estados Unidos esse tipo de reunião. Ele começou ele mesmo, fazendo as reuniões na casa do pessoal e depois pronto, se tornou essa indústria que a gente conhece hoje de produto de plástico. Mas tem tudo, tudo, tudo. E a turma está ali, está na hora de comer, a pausa. Estão tomando cerveja de cereja e comendo, eu já comi que só, porque a gente experimentou tudo nos produtos. Uff, on a fini, finalmente, a feira, a reunião. Pronto, gente, terminou, enfim, terminamos a reunião, são 19 horas, 18h59. E comi que só, experimentei todo tipo de mel, comemos, tem um bocado de condimentos que a gente tem que experimentar, com o pão e queijo de cabra. Aí comi que só, depois a gente fez a pausa, cerveja, cerveja com cereja e bolinhos, tudo isso. Então aí a gente comeu demais. E gastamos também em dinheiro, eu gastei 80 euros somente com besteirinhas. Agila para botar na pele, sabão para fazer isso, condimentos, eu comprei condimentos também, os condimentos ótimos. Cheira tanto, tão cheiroso. Pronto, aí terminou a reunião da gente. Ficando por aqui, vamos embora, isso aqui é o rio, que a gente está passando perto do rio. E pronto. Abiantou, bisu, tchau. E quem quiser pode compartilhar, se inscrever para aqueles que não estão inscritos agora, se vocês acharem interessante, né? Pronto, faça um cheirão em todo mundo e abiantou, bisu.